O caminho dos vencedores é um caminho do desconforto, o caminho dos vencedores é um caminho longo, é um caminho, não é um passo, é um caminho sem volta, não tem atalhos, não é um caminho plano, é um caminho pedregoso, tem subidas, é um caminho que muitas vezes tem lama, tem obstáculos, mas é um caminho que você trilha até o fim da vida. E aí sim você poderá dizer, combate o bom, combate. O que faz com que você tenha disciplina é a percepção do sucesso. Não existe pessoa indisciplinada, existe pessoa desmotivada para uma coisa e despreparada para outra. Sabe o que você não treina? Porque você treina há muito tempo e você não chegou nem perto daquilo que você gostaria. Sabe o que você não treina? Porque você treina depois de um mês, você olha para a tua parriga e você não vê o que você gostaria de ver. Sabe o que você não treina? Porque quando você tem a sensação de que você está exausto, você olha para o teu físico e ele não reflete o esforço que você faz. O que te falta não é a força, não é esforço, o que te falta é ver resultado. Só que existe uma diferença muito grande entre fazer esforço e trabalhar na direção certa. Tem muita gente fazendo esforço e indo diametralmente o posto. O que é a primeira coisa que você tem quando você se vê em um confrontamento de uma coisa que você não consegue resolver? Ira. Você perde a paciência. Segunda coisa, negação. E a terceira coisa, barganha. Você quer falar, não, mas se você me dá isso, eu faço isso. Eu vou andando até Marília e volto. E a última, decatexis. A hora que você desiste. As pessoas, elas já fracassaram tanto porque elas nem em determinadas situações elas conseguiram se localizar que elas estão desprendidas. Elas, ah, será que vai funcionar? Aí algum dia, pum, acende um fósforozinho. Pô, eu acho que eu vou. Ah, de repente está na hora da treina, você vai com ela, você se sente estimulado. Mas aí o que vem? Vem aquela sensação de fracasso que a gente tem. E essa sensação de fracasso, quando você olha pra você e tua expectativa não foi sedada, o que vai fazer com você? Que você faça de novo? Não. Já uma dica, segue a frase do Dorian Yates. To failure, baby. Até a falha. Quando você descobrir a falha, aí você descobre que você passa pelo seu limite quando você quer. Quando você fala pra você mesmo, eu posso, eu aguento mais que isso. A minha frase todos os dias, em qualquer hora, de desespero. Eu aguento mais que isso, eu aguento mais que isso. E aí vira uma, vira uma, a fé vira uma ação. Modo aprendizado tem a ver com uma mentalidade de crescimento. A cada dia aprender alguma coisa, eles desenvolveram um pouquinho. Um pouco certo ao dia. O que mais você se prepara, o que mais você aprende, o que mais, né? As coisas se formam, você rapidamente detecta as fontes importantes quando você se prepara. Obrigado, 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 sempre. Aprender. Tem a ver com o que, amigo? A mentalidade de crescimento. O resultado do passado não é garantido no futuro. Então, eu preciso crescer, preciso melhorar. Preciso ter uma nova ferramenta, ter uma nova jogada, ter uma nova, alguma coisa que me gere um novo diferencial. É igual o Arnold falava. Quando seus músculos dizem não, você diz sim. O que significa pra mim ser forte? Nada. O que significa é o que eu precisei fazer pra me tornar um sim. Eu precisei ter a constância, eu precisei ter a frequência, eu precisei ter a resiliência. E meu pai falou isso pra mim. Quando eu não passei na faculdade pela primeira vez, ele olhou pra mim e ele falou assim, sabe o que você precisa fazer? Sabe o que você faz pra ter o seu músculo? Você tem que fazer pra você conseguir passar nessa prova. Pô, eu treino todo dia, então eu vou estudar tudo, todo dia. E eu fiz uma programação que era assim, eu sentava minha bunda na cadeira, chegando do cursinho, eu só tirava quando eu acabava. E aquilo que eu fazia todo dia, de treino pro meu físico, eu comecei a fazer também. Pro meu sério. Só que tudo que você faz repetidamente, vira excelência. Então não é um modo. Então não é aquele treino que o cara fez pesado. É o todo dia. E é você achar conforto no desconforto. É desconfortável treinar. Só que a realização é uma sensação muito maior do que a dor que eu sinto ali. É desconfortável você sentar no sábado e estudar pra montar uma aula e ficar das 10 da manhã até as 11 da noite fazendo isso. Só que isso é necessário. Se você não tiver treinamento pra isso, e estudar é treinamento, você não vai conseguir estudar 12 horas por dia se você não estudou. Você vai estudar primeiro 20 minutos, depois 30 minutos, depois 50 minutos. E a vida e condicionamento. E o que é postergar recompensa? É justamente o que eu te falei do que é o meu parâmetro de escolha. Você quer o prazer ou a felicidade? Você quer aquilo que você quer agora ou você quer aquilo que você deseja? Trabalho duro vai gerar resultado. Trabalho duro vai gerar dinheiro. Trabalho duro vai te dar muita constância pra você ter um futuro promissor. Quando eu dava aula nas minhas 6 horas de cumprir a minha tabela de trabalhar, eu realmente trabalhava 6 horas com a maior satisfação do mundo. Desde o adolescente, a menininha, a tiazinha, o pai, independente de quem era, se era o gordinho ou o madrinho, eu estava atuando da mesma maneira possível. Então, eu fazendo com que a minha vitrine ali de alunos, dentro do meu período de horário trabalhado, fazia com que as pessoas se interessassem no Felipe. Rotina gera progresso e progresso forma campeões. Eu não quero que você desista. Eu quero que você pegue agora tudo aquilo que você tem dentro de você e transforme em energia. Não importa se é felicidade, se é tristeza. Sentimentos, eles têm que ser controlados. A partir do momento que você controla sentimentos, você controla a sua vida. Nada vai te parar. Eu passei muito, mas muito perrengue na mão. Tanto da parte de trabalho, profissional, parte artística, parte de amor, parte de tudo. Sabe o que me formou? Sabe quem nunca me abandonou? Deus. Deus nunca me abandonou. Sabe quem que segurou minhas dores? Musculação. Treino. Foco. Ciclino. Tieto. Não importa o que acontecia, eu estava ali. Eu acredito em você. Sabe o que? Eu mudei. Eu mudei a minha vida. E eu sei que eu se perdoar a sua. Agora, quando a gente pensa em vitória, a gente não pensa em vitórias meramente pontuais. Ganhar na loteria, receber um aumento ou uma promoção. Nós classificamos pessoas vencedoras como pessoas que passam pela vida e têm uma vida de sucesso, uma vida de equilíbrio, uma vida relevante ao longo da sua história. Vitoriosos são aqueles que são lembrados com admiração. São pessoas que passaram pelos mesmos problemas que todos nós passamos. Uma vida de vitória é como a própria expressão já diz. É uma vida. Não é um passo que você dá. Quem trilha o caminho do vencedor tem que ir até o fim sem desistir. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.